João de Deus tem quinta condenação por crimes sexuais e penas ultrapassam 100 anos de prisão. Confira. A sentença do juiz Marcos Boechada, com marca de Abadiânia, foi publicada nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Os casos de estupro ocorreram entre 2009 e 2018. João de Deus foi denunciado em cinco casos, mas foi absolvido em um deles por insuficiência de provas. A Justiça Goiana fixou indenizações por danos morais às vítimas em valores que variam de 20 mil a 75 mil reais. João de Deus poderá recorrer da sentença. Atualmente, ele está em prisão domiciliar, que foi decretada em outro processo. João de Deus sempre negou todas as acusações de crimes sexuais. A defesa do condenado informou que ainda não foi intimada, não sabendo ainda o teor da condenação. Em dezembro de 2018, poucos dias após as primeiras denúncias, João de Deus foi preso pela primeira vez. Ele saiu da prisão no início da pandemia da Covid-19. João de Deus possui outras três condenações por crime sexual. Em janeiro do ano passado, ele foi condenado a 40 anos de prisão por estupro de cinco mulheres durante atendimentos na casa Dom Inácio. A última condenação havia sido em maio deste ano, quando foi condenado por violação sexual mediante fraude.